Abertura Muito bem, vamos lá, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você informações precisas da nossa cidade, da nossa região e olha, hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Você vai participar aqui junto comigo através do WhatsApp, que é o 997824426, está aí o número aparecendo na sua tela, 997824426, tá? Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom, minha gente? Então, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente e nós vamos começar aqui o nosso programa de hoje, a edição do Jornal da TV SB Notícias, falando sobre as... foram duas, três barcas que foram localizadas aqui na SP-135, um perigo por trânsito aqui da nossa região. Foi a noite e nós recebemos, inclusive, algumas imagens aqui mostrando aí os animais, as margens da rodovia Dona Margarida, que liga aqui a área do centro com o bairro Cruzeiro do Sul. Perigo, né? Para os motoristas que passam por esse local. Veja aí que situação, né, gente? Olha, essa região aí, inclusive, é uma região muito perigosa, né? Muito perigosa. À noite, a falta de visibilidade, ela é muito grande e, de repente, você se depara aí, olha, com esses animais às margens da rodovia. Não se sabe se esses animais, eles escaparam, né, fugiram de alguma chacra, né? Ali da região do Cruzeiro do Sul, do Tupi, Caiupi, né, Caiupi. Mas o que se sabe é que não pode permanecer ali na rodovia, né? É um perigo, pode provocar inúmeros acidentes, né? Então, a gente pede atenção para você, motorista, e também para que o DR tenha e tome providências o quanto a essas imagens que a gente acabou de mostrar, viu? Olha, imagens também que você vai se impressionar são imagens da Rua Suíça, aqui no Jardim Europa 4, em Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, então, já com as imagens, Laércio, Rua Suíça, os moradores pedem providências quanto à limpeza no local. Veja aí, olha. Isso, olha lá, olha aí, situação das manilhas. As manilhas estão lá para serem colocadas. Cadê as imagens? Isso, isso, olha lá. Só que tem a outra imagem, essa aí é do escorpião, né? A do escorpião, porque o pessoal está encontrando lá animais peçonhentos dentro das casas, né? Dentro das casas. Olha aí, eles colocaram as manilhas, segundo os moradores, essas manilhas estão aí há meses. Olha aí a formação dessa cratera, o tamanho do buraco que está se formando ali na Rua Suíça. Os imóveis estão aí correndo risco, sabia? É, é, correm risco. Os moradores pedem providências por parte da prefeitura. E sem falar o que acontece com aquele buraco, as pessoas acabam jogando ali lixo, né? Acabam jogando lixo e, com isso, a proliferação desses bichos. Olha aí, uma criança de 11 anos já foi picada, segundo a mãe. Uma outra de 4 anos também já foi picada por escorpião, né? Os pais estão preocupados aí com esse surgimento. Esses dias, a dona de casa foi para pegar o lençol e, quando pegou o lençol, adivinha o que tinha? Um escorpião e daquele bem amarelo, hein? Perigoso. Olha eles aí, olha. Olha, eles foram colocados nesse recipiente, mas, atenção, o centro de controle de zoonoses, a vigilância, precisa detetizar e fazer alguma coisa para fazer a limpeza, né? Eles estavam fazendo a limpeza, a capinação hoje pela manhã, quando nós fomos até lá, mas eles não fizeram a limpeza da margem, assim, mais para este local, né? Precisa fazer, limpar tudo, né? Tudo, todo local ali que abrange a Rua Suíça. Do início, lá do campinho até lá em cima, né? Onde é a Rua Sem Saída. Então, olha que perigo, hein? Chamaram a nossa reportagem, nós fomos lá. Então, olha aí. Cabe, claro, ao poder público, cabe à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste dar uma atenção maior para os moradores dessa região. E faz tempo que não se faz uma boa limpeza ali naquela região do Jardim Europa. Claro que a gente sabe, como eu já bem falei aqui no programa, cabe ao cidadão manter limpa ali a área, né? Cabe, não pode-se descartar entúrios, lixos nessas localidades, né? De preservação ambiental, mas também o poder público tem que trabalhar com a conscientização. Conscientização para que essas pessoas não façam mais isso, né? De jogar entúrio, porque quem sofre são os moradores ali daquele local, né? Que tem que se deparar com sujeira, né? Pedaços de madeira, pedaços de vidro, concretos, né? Pedras, e com isso vai se formando aí um grande número de entúrios ali na região e os bichos acabam aparecendo. Até cobra já foi localizada ali na Rua Suíça, né? Então, pedimos providências o quanto mais rápido. Conte conosco, viu? Conte conosco porque nós vamos continuar cobrando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha, uma outra preocupação, como se não bastasse essa cratera que nós mostramos aí na Rua Suíça. Agora nós vamos para o outro lado, né? Na Rua Polônia, Jardim Cândido Bertini 2. Olha aí, Rua Polônia, no Cândido Bertini, uma erosão está se formando, vem aumentando de forma muito rápida nesse período de chuvas. Está preocupando também os moradores próximos ali, os motoristas que passam pelo local, né? Uma cratera se abriu ao lado do córrego, derrubando árvores. E a maior preocupação é que a erosão está se aproximando do asfalto e oferece riscos, né? A Defesa Civil de Santa Bárbara do Oeste esteve no local. Disseram que vão fazer aí uma averiguação para ver o que pode ser feito, que tipo de serviço de execução pode ser realizado ali. Mas o que se vê já nas imagens é que essa erosão está aumentando, né? Olha o tamanho da cratera, né? Segundo os moradores, esse largo aí, olha, era muito pequeno. E agora já aumentou em virtude das chuvas e eles estão assustados. Está interditado, né? Olha aí, fizeram até lá um cercamento, Mas a própria erosão acabou derrubando lá esse cercamento feito pelos moradores para proteger, inclusive, aliás, porque ali tem crianças que brincam, que passam por ali, né? Próximo do córrego, ali da Rua Polônia, no Jardim Cândido Bertini. Um perigo, hein? Imagens aí do nosso cinegrafista Cláudio Mariano. Prefeitura não deu um prazo, né? De quando vai começar a fazer uma manutenção à obra neste local. Enquanto isso, fica aqui o alerta aos moradores. Todos os cuidados ainda é pouco, né? Olha o tamanho, aumentando. Essa imagem está bem melhor, né? Está aí, ó. Então, vamos aguardar. Fica de olho, né? Bom, quero agradecer a você que nos acompanha. Minha gente, está vendo só esse aparelhinho aqui, ó? É, o aparelhinho. Você vai lá, você faz uma filmagem, filma aí 30 segundos, o máximo 45 segundos, ó. Você filma aí na horizontal, do jeito que está aqui. Envie para esse número que está na sua tela, ó. 997824426. Envie aí vídeos, denúncias, que a gente reproduz aqui no Jornal da TV SB Notícias. Vocês também são os meus olhos, viu? Você é o nosso repórter. Então, participe, interaja aqui junto conosco, tá bom? Acabou? Então, tá aí. Boa quarta-feira a todos. E amanhã, se Deus quiser, assim ele nos permitir, nós voltamos com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Boa manhã, boa tarde, boa noite, ótima quarta-feira. Tchau.